Música A Fazenda Santa Luzia do grupo Cabo Verde, que fica em Passos, Minas Gerais, foi o destino escolhido para receber mais uma edição do Dia de Campo Alta Cria. Para nós é uma alegria poder realizar esse Dia de Campo aqui, dentro da Fazenda Santa Luzia, em parceria com a Alta. Nós estamos aí há dois anos de pandemia, então os eventos praticamente ficaram suspensos. Então o próprio relacionamento com os companheiros de trabalho, de profissão, é muito importante. E eu vejo que é uma oportunidade também de a gente abrir uma troca de experiências em termos dos nossos negócios. Quando se criou o grupo do Alta Cria, eu acho que teve um objetivo muito claro de criar o propósito de melhoria da criação de bizarras no Brasil. E eu posso assegurar que depois desses anos do projeto, isso já é uma realidade. Nós padronizamos muito os processos, a gente passou a ter uma fonte de consulta tecnicamente correta para a gente aplicar. Então eu vejo que é um grupo e uma iniciativa de sucesso. Trazer isso para dentro da Fazenda, para nós é muito bom. A gente vai validar um pouco daquilo que a gente está fazendo. Tenho certeza que hoje nós vamos tirar também vários subsídios de melhoria dentro do nosso próprio sistema. Então a minha expectativa é muito boa. Os dias de campo são importantes para a gente abrir os modelos mentais. Quem visita a Fazenda vê sempre alguma coisa diferente, alguma tecnologia que na sua propriedade não é aplicada e garante o aprendizado para o pessoal que participa. Para a gente da Fazenda é importante porque não deixa de ser uma apuração de resultados, uma entrega daquilo que a gente fez como um todo para a Fazenda melhorar para os funcionários, para a gerência da Fazenda, para os proprietários. Então a gente tem que fazer um apurado daquilo que foi bom, ver os números que tem a necessidade de ajuste, que a gente pode melhorar. Então a gente acaba discutindo bastante com o pessoal que está na Fazenda, troca informações. Isso é muito bom. O encontro marcou a volta dos eventos presenciais, seguindo as orientações de biossegurança das autoridades sanitárias. É um momento de muita alegria porque a gente está voltando para os eventos presenciais, onde a gente consegue rever os amigos, conversar, trocar informações. E o melhor de tudo, a gente consegue pisar a porteira dentro e ver a realidade de uma fazenda desse tamanho. Uma fazenda que vem investindo na área de criação de viseiras leiteiras e sem dúvida colhendo frutos desse investimento. E conseguir aí trazer informações novas com palestras da professora Sandra, trocas de informações e, além disso, a premiação das melhores fazendas que estão participando aí no programa Altecria. Então um evento desse, esse dia de campo aqui da Alta, aqui na Fazenda do Maurício, na Fazenda Santa Luzia, ele resgata para a gente a alegria de estar nessa cadeia, a alegria de fazer parte da mudança que está sendo necessária no agronegócio. É a gente olhando, conversando com as pessoas, entendendo os sentimentos e vivendo um pouco da rotina, que a gente vai tirar, sim, as melhores conclusões e voltar para as nossas fazendas com, de fato, uma ideia clara do que nós queremos mudar, o que é que nós queremos ser daqui para frente. E a partir do momento que nós criamos melhor os nossos melhores, os nossos bezerros, nós teremos vacas muito melhores. Então esse é o principal. O segundo é que esses dados, essas informações, elas acabam sendo trocadas entre os participantes que são fazendeiros, técnicos e etc. E isso vai fazer uma pecuária muito melhor, sem dúvida nenhuma. Fazenda Santa Luzia extremamente organizada, o pessoal extremamente profissional, então todos gostaram e não tinham como não ser assim, né? Uma grande homenagem foi prestada. O novo Centro de Criação de Bezerras da Fazenda agora leva o nome da professora Sandra Gesteira Coelho. Jamais ia pensar que isso pudesse acontecer. Estou super orgulhosa de estar com o meu nome numa instalação de gente tão séria, de pessoas que trabalham tanto na criação de bezerros, que têm números tão bons, que estão aceitando desafios e seguindo em frente. Então eu fico muito orgulhosa, fiquei muito emocionada. Depois eu fiquei pensando em tudo que aconteceu na minha vida até nesse momento. Foi muito bom, muito bom, muito especial. Meu trabalho, mas o trabalho de todo mundo que está aí na criação de bezerros, o trabalho desse grupo que é fantástico, que é o Grupo Alta Cria. Isso tudo trouxe para o país inteiro muita coisa boa. Então é muito gratificante, muito bom. E aqui no Dia de Campo da Santa Luzia a gente está fazendo uma grande festa. Se a gente somar todos os produtores que aqui vieram, a gente tem mais de 300 mil litros de leite produzido por dia. Isso mostra a força desse projeto do Alta Cria, mostra a consistência das fazendas que participam desse projeto. Música Música Música